Chorando Chorando A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, riso e dor Melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar com ele aonde for Dança só no mar Tu amarei no olhar O amor vai se perder em forra Tu amarei estarei Ao lembrar de estar Por um dia Um instante Foi Ei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Come to turn, start again Need a friend, don't hang on me All the things you lie by me Love will find a way to you Baby, keep on trying, love will keep on flying All the things you lost your way Tomorrow is another day Love will find a way to you Shadows will be falling, dreams keep on calling Baby, don't give up If your heart is broken, make a brand new star Baby, don't, don't give up Come to turn, start again Don't give up, hold up, find a way to you All the things you lost your way Don't give up, hold up, make a brand new world Don't give up, hold up, don't give up, hold up Hey, can you never be, no-no? Baby, don't, don't give up If your heart is broken, make a better star, baby Don't, don't give up Come to town, start again Don't give up, don't give up Run away, see the light Don't, 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 don't Make your love, don't, don't give up Don't give up, don't, don't, don't Baby, baby, don't give up Baby, don't, don't Baby, don't, don't give up You think that's the way to shit Baby, don't, don't, don't carry up Baby, don't, don't, don't Eu não quero, eu não quero, eu não quero quem Eu quero em quem eu quero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 . Você é meu amor Não, não é a primeira vez Mas nada mais existe Quando você bebe e você toucha meu corpo Não, não é a primeira vez Meu coração não pode resistir Quando você bebe e você toucha meu corpo Eu tenho um amor que sempre foi E eu tenho um amor como o sol Você toucha meu coração de mim E eu tenho um amor que você fez Você é meu amor Você é minha vida Você é meu dia Eu tenho um impressionante Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é minha vida Você é meu amor Você é meu amor Eu tenho um amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Eu amei 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 A flame of love will always burn Eternal like the sun You touch the very part of me Now look what you have done You're my love You're my life You're my day And my passion is mine You're the one There's no lies You're my love You're my love You're my life You're my day And my passion is mine You're the one There's no lies You're my love La 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 For my life You're my life You're my love A flame of love will always burn Eternal like the sun You touch the very heart of me Now look what you have done You're my love You're my life You're my day And my passion is mine You're the one Feels so right You're the la 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 Amém. 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 Escute-me Por favor Olhe-me Eu dirai les molybos Reb Eu dirai les musiques D'ocien Eu prendrai les rayons Du soleil Para clare tes yeux De rêve Olhe-me 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 Tchau, tchau E aí 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 E aí